Uma universidade brasileira está com um surto de cachumba. Olha, eu já vi aulas que deixavam os alunos de saco cheio, mas desse jeito aí não, né? Porque a cachumba desce, puxa, eu achei que seria uma boa. Não, mas foi boa, Danilo, foi muito bom, parabéns. Por que você não tá rindo, cara? Cara, tem coisa que a gente não ri, a gente só sente. Obrigado, tá. Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em uma rodovia na Flórida, olha. Bom, finalmente uma coisa voando em uma rodovia que não é um ciclista atropelado, não é já. Agora, olha que perigo, pessoal. Essa semana, um bandido assaltou a casa do Wolf Maia. Vou resumir a história pra vocês. Um homem jovem entrou na casa do Wolf Maia e colocou uma pistola na cara do Wolf Maia. Enfim, vou filmar e assou-me lidar com a situação, tá tudo bem hoje. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Ah, plateia, se vocês entendessem, hein? Um momentinho só, desculpa, acabei de receber a notícia aqui. O dólar subiu de novo, gente. Parabéns a todos os envolvidos. O TSE rejeitou o pedido de criação do Partido Nacional Corintiano. Vocês têm ideia que o Corinthians quer fundar um partido? Se os partidos que existem já estão roubando desse jeito, imagina o corintiano. E o joguinho já tá sempre do lado dele. Imagina. Agora saiu um dado dizendo que as ações da Petrobras já custam menos que um chope no Rio de Janeiro. Porra, se o chope for lá no bar, lá no Comidians, dá pra comprar uma plataforma de petróleo com preço. Cara, eu só não vou te responder agora porque falaram aqui que o dólar subiu de novo. Acabou de subir. Obrigado, pessoal. Tá bom, sem aplaudir, tudo bem, obrigado. Aliás, como tá o meu cabelo, tá bom? Você passou gel ou cocô no cabelo? Em 2016 acontecerá o primeiro transplante de cabeça da história, verdade. Sério, e como toda cirurgia, essa também chegou no mundo das celebridades. Olha só a primeira que já estão... É a Sandy. No corpo do Júnior. Agora pode chamar de Sandy Júnior. Não é a Sandy Júnior, né? Um outro transplante de cabeça que eu adoraria ver é esse aqui. Netinho no corpo do Eronda. Agora ele pode descer o cacete na Chun-Li à vontade. Eu também adoraria ver esse transplante de cabeça. Tami no corpo do Luan Santana. Tá, não mudou muito, tá? Não, perca o programa hoje!